A manobra que eu vou explicar agora é o Split Atom Consiste você jogar o euro para baixo Colocar o dedo indicador exatamente na metade da cordinha e o seu dedo Formando uma espécie de L E você vai com o seu dedo indicador da mão que está preso, a corda Encaixar como se fosse um trapézio do ioiô Formando uma posição mais ou menos assim Fazendo novamente O dedo indicador você coloca na corda O outro dedo indicador você vai fazer o pêndulo no ioiô e encaixar Essa manobra se chama Split Atom Você pode fazer ela também pela frente Colocando o dedo indicador aqui e encaixando É a mesma manobra, só que o ioiô vai ficar na parte da frente e na parte de trás Colocando o dedo indicador E aqui e aqui e aí E aí E aí Vamos lá.